E aí nós temos que aliviar um pouquinho e quem sabe com chuva, é isso Mariana Távora? Há previsão por acaso? Parece que andou chuviscando em alguns municípios goianos, né? Ô Luciana, que inveja, inveja boa, né? Desses municípios goianos que tiveram um pouquinho de chuva nesse final de semana. Bom dia pra você, um excelente dia pra todos. Olha, os municípios de Itumbiara, Jatai, Mineiros, Chapadão do Céu e em Umas choveu, viu? E aí passou vontade aqui na gente em Goiânia, que a gente tá num calorzão há muito tempo, né? O sol rachando, como o Edson tá mostrando aí pra vocês. E pra esse início de semana, a previsão é de pancadas de chuva isolada, provocadas por uma passagem de uma frente fria pra região centro-sul do estado e, acredite, em Goiânia. A gente chama agora a Elisabeth Alves Ferreira, chefe do IMET aqui de Goiás, pra trazer essa boa notícia pra gente também falar, né? Se isso vai durar mesmo, vai acontecer mesmo essa chuva? E se esse tempo seco vai embora também? Vamos dar uma olhada aqui que a Elisabeth falou pra gente. As condições de tempo aqui em Goiás e Goiânia continuam aí um pouco estável, né? Em altos níveis, então traz aí uma condição de chuva. Chuva não é aquela chuva que vem aí já pra escoar no asfalto. E sim chuvisco pontuais em algumas localidades, né? Na região de Goiânia, na região oeste do estado, na região sudoeste também e sul. Ou seja, essa instabilidade traz aí um alívio mais na umidade relativa. Saindo aí dos 15%, 13%, foi ontem pros 22% e permanece essa condição pra hoje, em torno de 22% a 25% aqui em Goiânia e também nessas regiões sudoeste. A melhora em termos de umidade vai ser rápida, ou seja, a partir do dia 1º já volta a elevar a temperatura, volta a secar novamente e a próxima condição aí de aumento de nuvem, melhora na umidade é mais para o próximo final de semana. Então vamos aguardar e acompanhar a previsão aí se realmente outra frente fria vem trazer ou essa instabilidade vem trazer mais condições de chuva para o próximo final de semana. A gente já tá começando bem, quer dizer, na realidade no meio desse tempo seco já um pouquinho melhor do que o ano passado, né? A gente ainda teve esse chuvisco em alguns municípios. O ano passado foi bem mais difícil da gente aguentar essa época de seca e também de tempo quente, né? E como a Elisabeth disse, pra essa segunda, hoje mesmo, a previsão é de céu claro em todo o estado. Em Goiânia, a temperatura máxima pode chegar a 32 graus. A umidade, como a Elisabeth disse, vai ficar entre 22% até 55% e há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. Vamos ficar sempre entrando em contato, puxando assim, ó, Elisabeth, vai chover, Elisabeth, vai chover, Elisabeth, pra ver se ela traz notícia boa pra gente, né? E a gente vai aguardando e a gente vai mostrando pra vocês ao longo da semana. Volto com vocês. E esse ventinho atrás de você já é um alento, né? Quem sabe mais tarde esse chuvisco apareça aqui também em Goiânia. Mas aqui no centro-oeste a sequidão é tão forte que a Elisabeth disse que a umidade relativa do ar deu uma melhorada. Pulou de 13 a 15 pra 22, sendo que o ideal é 80%. Mas vamos que vamos. Na fé, Mariana, daqui a pouquinho você volta.